Triste nisso tudo é tudo viço Quer dizer tirando nada Só me resta o compromisso Com os dentes cariados da alegria Com o desgosto e a agonia Da manada dos normais O triste em tudo isso é isso tudo A sordidez do conteúdo desses dias marinais E as máquinas cavando um poço fundo Entre os braçais eu mesmo E o mundo dos salões coloniais Colônias de abutres colunáveis Gaviões bem insociáveis Vumitando entre os cristais E as cristas desses galos de brinquedo Cuja covardia e medo Mudam ao sol com tom milagre Eu vejo o povo verde no meu fraque E as mostras mortas no conhaque Que eu herdei dos ancestrais E as hordas de demônios quando eu durmo Infestando o horror noturno Nos meus sonhos infernais Eu sei que quando acordo eu visto a cara falsa Infame como a tara do mais vivo Dentre os portais E morro quando adentro o gabinete Onde o sócio e o alcaguete Não me deixam nunca em paz 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília Já começou É da Coisa com esta música extraordinária De Sérgio Sampaio chamada Roda Morta Evidentemente uma alusão à Roda Viva Música do Chico Esta música foi resgatada no LP No disco, no LP, no álbum Não é eu LP que eu sou velho No álbum Cruel de 2006 Que foi produzido pelo Zé Cabaleiro Recuperando músicas de Sérgio Sampaio E aí aparece o próprio Sérgio Sampaio Cantando, meu Deus do céu Meu Deus do céu Parecendo que está falando da sessão do Supremo Que está em curso O triste nisso tudo É tudo isso Quer dizer, tirando nada Só me resta o compromisso Com os dentes caiados da alegria Com desgosto e agonia Da manada Aqui ele botou dos normais Mas eu acho que já está na hora A gente fala da manada Dos anormais Dos justificadores da morte Inclusive em nome da fé O triste em tudo isso É isso tudo A sordidez do conteúdo Desses dias maquinais E as máquinas Cavando um poço fundo Entre os braçais Eu mesmo e o mundo Dos salões coloniais Colônias de abutres Colunáveis Gaviões bem sociáveis Vomitando Entre os cristais Dá para entender Porque Sérgio Sampaio Num dado momento Não fez muito sucesso As músicas são duras E claro Eu já disse Ele também fez ali As opções dele Que dificultaram Um trânsito maior Mesmo entre os artistas E também Nesta pegada Vale o bem Tem a música Cruel Que dá nome Ao próprio álbum Que o Zé Cabaleiro Produziu E a versão Não põe ainda não Vale E a versão que está aí Só que a versão Que vocês vão ouvir Não é do Cruel Eu peguei de novo Do disco Hoje Não De 2009 Do Juliano Gochi E do Zé Bedeu Porque o arranjo Está maravilhoso E a interpretação Também primorosa Solta aí Valeu Todo cruel Todo sistema Corre Babel Falso dilema É um ator Que não esconde O seu papel Morro Borel Eu soube Nunca estou No céu Tudo João Nada na mesa Eu no jornal Mãos na cabeça Um marginal Que já não pode mais fugir Vai reagir Menino é bom Ficar de olho aí Que tudo é desse mundo Sou presa também Espinho é bem Espinho é bem Mais fundo Destino também O amor está quase nudo Minha voz também Cruel é isso É isso Claro que ele está se referindo Também um pouco A si mesmo A sua condição de marginal Na própria música brasileira Que tudo é desse mundo Surpresa também Espinho é bem mais fundo Destino também O amor está quase nudo Minha voz também Cruel É isso tudo Sampaio tinha Uma pegada ali Um pouco pessimista Em relação às questões Políticas E existenciais Eu Embora seja um menino Sou mais um barco vazio Eu Embora seja um menino Sou mais um corpo sem vinho Eu Embora seja um menino Sou mais um gato vazio Eu Embora seja um menino A luz e a semente Disco tem que acontecer De 1976 O desconcerto do mundo E a incongruência Entre as expectativas Daquele que fala E aquilo que está à sua volta Típico de uma geração Que vivia os piores horrores Da ditadura Hoje nós não vivemos a ditadura Nós vivemos os horrores Da boçalidade Que como a gente viu Chegou ao Supremo Olha Tem uma coisa bacana Tem uma música chamada Meu Pobre Blues Do Sérgio Sampaio Que ele gravou num compacto Em 1974 Aliás Às vezes Posse Tem uma gravação Num álbum dela E não deixa de ser engraçado Porque ele lida Com a sua própria condição De marginal na música Aliás Vocês vão ouvir A versão que vocês vão ouvir É uma versão Ao vivo dele Ouve aplausos E tal E ele está falando Com um amigo Claramente Este amigo Com que ele está falando É o Roberto Carlos Que recebe um tratamento Ambíguo ali Ao mesmo tempo Que ele reconhece A grandeza do Roberto Ele diz Não, eu queria que você Cantasse uma música minha Mas eu sei que você Não vai cantar Que as suas coisas Não tem a ver Com Com aquilo que eu sou Com aquilo que eu faço Né Então tem um pouco De metalinguagem aí Ele falando Da própria Condição dele De um cantor marginal Referindo-se claramente Ao Roberto Carlos E se colocando De novo Como um excluído Mas não é um excluído Ressentido É um excluído Até bem humorado Vai Meu pobre blues Sérgio Sampaio Até amanhã Tchau Meu amigo Um dia eu ouvi Foi inútil Foi inútil Juro que tentei Compor uma canção De amor Mas tudo Tudo Pareceu Tão fútil E agora que esses detalhes Já estão pequenos demais Que até o nosso Calhambeque Não te reconhece mais Eu trouxe um novo blues Com um cheiro De uns dez anos atrás E penso ouvir Você cantar Mesmo que as mesmas portas Estejam fechadas Eu pretendo entrar Mesmo que minha mulher Depois de me escutar Ainda insista Que você não vai gostar Mesmo que o gerente Ou assistente Ou inteligente Ainda não me queira acreditar Eu vou fingir Que tudo isso Não é nada E que ainda um dia Em plena praça Eu posso te encontrar Blues tão rico Só que já não me esconde Que meu pobre coração Me está ficando Tanto quanto aflito Pois deve estar pintando O tempo em que